Desde o fim de semana, já está depositado pela Caixa Econômica Federal a nova rodada do saque extraordinário do FGTS. Quem recebe o valor de até 10 mil reais são os trabalhadores nascidos no mês de julho. Pode balançar aqui a reportagem. Na loja de roupas femininas da Nayara, o movimento de clientes é sempre intenso na maior parte do tempo. E a mudança de temperatura dos últimos dias também fez crescer a procura pela coleção outono-inverno. Mas tem um fator que está contribuindo ainda mais com as vendas, a antecipação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São bastante positivos, ainda mais com esse frio que chegou agora em Valadares. A gente está bem com o estoque reforçado, esperando esse frio. Então, juntou o útil agradável também com essa liberação do FGTS, de uma parte. Então, temos bastante esperança aí no comércio. Pelas regras do governo federal, até o dia 15 de junho, os trabalhadores podem sacar até mil reais do benefício, fazendo girar praticamente todos os setores da economia. A empresária comemora. Graças a Deus, aqui é intenso o dia todo. Nós já estamos acostumados com esse movimento. E acaba que ajuda sempre mais, sempre melhor, né? Com a perda do poder de compra do salário mínimo e a inflação, essa rede de supermercado tinha uma previsão de que as vendas de abril e maio fossem inferiores às registradas no ano passado. Mas o que aconteceu na prática foi um aumento de 12% no comércio de produtos. A gente acredita que esses números do FGTS que foram injetados no mercado, apesar da gente não conseguir mensurar, eles acabaram servindo como um reforço de caixa para o peso consumidor, que acabou utilizando ele para fazer as compras ali do mês. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o saque antecipado do fundo de garantia vai injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia. E a maior parte deste valor deve ser gasta na prestação de serviços e também no varejo. Além do saque extraordinário do FGTS, o pacote de medidas econômicas do governo federal acompanha a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, ampliação da margem do empréstimo consignado de 30% para 40% e facilidade para a obtenção de crédito. Esta economista explica que as ações representam um respiro para a economia. Desde a pessoa que chega lá no comércio, o comerciante vai pagar ali o fornecedor, os impostos também, então gira toda a roda da economia. Se você colocar mais dinheiro, que é uma medida na economia dita como uma medida expansionista do governo, ela é feita justamente para você girar toda a roda da economia mesmo. A especialista em finanças também deixa algumas dicas para quem ainda pretende ter acesso aos benefícios, como o saque do FGTS. Então, você pode fazer isso, mas se você precisa, se você tem uma dívida, por exemplo, é interessante que você utilize esse dinheiro disponível ao invés de recorrer empréstimos, por exemplo, para pagar juros caros, né? Então, é melhor você usar um dinheiro, às vezes você é credor no FGTS, mas está devedor numa instituição bancária. Então, é melhor que você use para pagar suas dívidas, é melhor para a sua saúde financeira. Mas lembrando que é, sim, um dinheiro aí para uma eventualidade, né? Então, se você está, não está precisando quitar nenhuma dívida, fazer nada assim, uma compra que você está precisando muito, então, talvez seja melhor ter parcimônia e deixar esse dinheiro para uma eventualidade mesmo. É mil contos, ajuda, né? Eu falei 10 mil, você viu, Lamonia? Uai, eu estou pensando no maior, mas é mil contos, até mil contos só. E aí E aí